Olá pessoal, continuando nosso estudo sobre impactos ambientais, hoje vamos falar de um fenômeno que as pessoas têm uma ligeira dificuldade para entender, mas que hoje a gente vai simplificar bastante, chamado inversão térmica. Para começar, antes de a gente falar do processo mesmo da inversão térmica, é preciso a gente relembrar algumas propriedades, alguns fenômenos físicos que vão interferir nesse processo. Primeiro, o que a gente entende também por equilíbrio térmico ou sobre a posição dos ares na atmosfera, o que acontece? Na natureza, aquele ar mais quente, com moléculas mais agitadas, ele é mais leve, ele é menos denso, logo ele tende a se localizar em altitudes maiores. Já aquele ar mais frio, mais denso, de moléculas mais próximas, de uma pressão maior, ele tende a se localizar abaixo. Então, pense nisso, o ar mais quente, mais leve, tende a subir, enquanto o ar mais frio, mais denso, tende a descer. Grava isso, lembra disso. É só você lembrar daquela sua aula de física, que os professores fingem que vão pensar um exemplo na hora e falam assim, ah, deixa eu pensar alguma coisa, por exemplo, o ar condicionado. Por que ele fica em cima para o ar gelado depois de descer, certo? Então, guarda isso. O ar mais quente sobe, enquanto o ar mais frio vai descer. Então, olhamos uma situação normal, ainda fora da inversão térmica. Olha para cá. Nós sabemos que o calor que nós sentimos, o calor, a temperatura alta que nós temos aqui, é oriunda da ação do sol e dos solos. Isso é importante. Nós não recebemos calor diretamente do sol. O nosso calor, ele vai vir da radiação solar reagindo no solo e aí sim nós temos essa sensação de calor. O que acontece, só para você ter uma ideia, é que o solo quente, radiação solar, tende a esquentar o ar que está próximo a ele. Então, olha o primeiro passo. O ar atmosférico que está mais próximo à superfície e essa superfície com a temperatura alta, ela também vai esquentar esse ar. O que a gente acabou de ver? Que os ares mais quentes, eles tendem a ficar leves, eles fazem movimentos mais retilíneos, eles conseguem subir. Então, o ar quente sobe até uma parte mais fria. Nessa parte mais fria, naturalmente, ele vai perdendo essa alta temperatura e ele vai ficando mais frio. E a gente sabe que o ar mais frio, o que ele faz? Ele desce. Então, olha o que acontece. O ar desce, vai esquentar e vai subir. Ele esfria, desce, esquenta, sobe. E aí você já viu esse esquema de circulação várias vezes. E agora você vai lembrar daquele seu coleginho lá, quando você era pequeno, onde você aprendeu que vento é ar em movimento. Lembra disso? Então, olha o que está acontecendo. Esse ar está se movimentando. Nessa situação, nós temos ventos. Isso é importante ambientalmente falando? Muito. Porque, preste atenção, a poluição que é eliminada aqui na superfície, ela acaba sendo dissipada, ela acaba sendo levada por esse ar quente que sobe. Então, entenda a importância. Mesmo essa poluição que está aqui, ela acaba sendo retirada das mais baixas altitudes por esse vento que acaba subindo. Então, na situação normal, a poluição acaba sendo dissipada, pelo menos boa parte dela, certo? Gravemos essa situação normal. O que pode acontecer? Principalmente no inverno, principalmente áreas um pouco mais altas, principalmente depois de frentes frias, nós percebemos o fenômeno da inversão térmica. Aí sim a gente começa a entrar no processo. O que acontece? Só para você ter ideia, ele geralmente acontece na hora mais fria do dia. Qual é a hora mais fria do dia? É justamente o final da madrugada. Por que o final da madrugada é a hora mais fria do dia? Porque foi o maior tempo que nós passamos sem receber radiação solar, certo? O sol vai se pôr e nós vamos ficar muitas horas até que ele volte. Nesse período, o solo gradativamente vai perdendo essa temperatura mais alta e vai resfriando. O que acontece, então, nesse período? No final da madrugada, em altitudes, onde você tem temperaturas naturalmente mais baixas, ou nesses períodos de chuva, de inverno, onde as chuvas são menores, o que vai acontecer? Preste atenção. O ar mais frio que está no solo, ele vai fazer com que a camada de ar fria também se fique próxima do solo. Então, preste atenção no que acontece. Na situação normal, o solo quente faz com que o ar próximo dele fique quente. Na situação de inversão térmica, o solo frio faz com que o ar próximo a ele fique frio também. E aí você me pergunta, qual é o problema desse ar ficar frio? Preste atenção. A gente conversou que no equilíbrio térmico, os corpos mais quentes, mais leves, tendem a ficar por cima. Olha o que acontece. Na situação de inversão térmica, o corpo quente já está por cima e o corpo frio já está por baixo. Logo, não necessitará um processo de equilíbrio de temperatura. Logo, nessa situação, apresentaremos pouquíssimos ou nenhum vento. Aí você me pergunta, e onde é que a gravidade aparece? Preste atenção. Você lembra daquela poluição que ela era emitida? Lembra daquela poluição que o ar quente levava, que o ar quente dissipava? Pois bem, ela acaba ficando retida em superfície. Como o ar frio não se desloca, como ele é mais denso, ele acaba prendendo essa poluição. E qual é o problema? Nós acabamos respirando essa poluição. Típica de grandes centros urbanos, como Los Angeles, como São Paulo, esse fenômeno acontece muito. Então, qual é o perigo? O perigo da inversão térmica é que ao respirarmos esse ar poluído, nós podemos ter sérios problemas de saúde. Não só respiratórios, como aumento de pressão arterial, alguns problemas do miocárdio, que podem ser originados devido a essa poluição. Uma questão boa para a prova aí, uma dica para vocês. Essa camada poluente aqui, esse ar cheio de poluente, ele pode aparecer com o nome de smog, que a química também pode trabalhar com um smog fotoquímico. De onde vem essa palavra smog? Ela vem do inglês. É a junção das palavras smoke, fumaça, e fog, nevoeiro. A junção deles veio a palavra smog, que seria o nosso nevoeiro de fumaça. Uma concentração de poluentes. E quem mora nessas grandes cidades que sofrem inversão térmica, fatalmente, já acordaram um dia e viram uma nuvem estacionada, uma nuvem de poluição. Perigo? Essa poluição vai ficar constantemente ali? Não. Com o aumento de temperatura, o ar volta a circular, ela vai ser dissipada. Mas muita atenção no período que a inversão térmica estiver ocorrendo. Certo? Espero ter tirado as dúvidas. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.